Nanã tem o poder sobre a vida e a morte. E só ela tem acesso a esse portal. E ela determinou que somente as orixás femininas poderiam adentrar nesse portal. Oxalá, inconformado com isso, resolveu vestir-se de mulher. Colocou adé, colocou chorões, colocou braceletes e colocou saia. E assim ele entrou na reunião que dava acesso ao portal. Mas ele foi descoberto por Nanã. E Nanã então se entesfiou castigando. De agora em diante, vestirás só saia. Comerá comida de orixás femininos. Em compensação, todas as vezes que quiser, poderá decidir sobre o fim de um ser. Basta para isso, colocar três vezes no chão o cajado que te levas. Gostaram da lenda? Axé na vida de vocês.